Ozenpik. Ozenpik é o tratamento mais famoso hoje no Brasil, muito utilizado para o emagrecimento, muito divulgado nas mídias sociais. Mas você realmente conhece os benefícios do Ozenpik? Você realmente conhece as propriedades do Ozenpik? Como o Ozenpik pode estar te ajudando? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco a respeito desse grande tratamento, mas que isoladamente não resolve absolutamente nada, não traz resultados quando utilizado apenas de forma isolada. Vamos comentar mais a respeito desse tema no vídeo de hoje. Mas antes disso, quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico neutrólogo, trabalho com emagrecimento, trabalho com saúde, tratamento de resistência à insulina, qualidade de vida, sempre seguindo uma abordagem da medicina integrativa. Se ainda não me segue, aproveita para seguir, para estar acompanhando todos esses conteúdos, aproveita e já compartilha com alguém que você gosta muito. Ozenpik. Tratamento muito utilizado para o emagrecimento, muito difundido nas redes sociais. Recentemente a empresa, a Novordisk, que é a dona do Ozenpik, se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Tamanha a venda desta medicação a nível mundial para o emagrecimento, e que tem sido cada vez mais prescrito no Brasil e no mundo. Mas quando ele é utilizado de forma isolada, sem mudança do estilo de vida, ele acaba não tendo resultado, o paciente voltando a ter o efeito rebote ou o paciente ficando muitas vezes dependente dele. E o uso crônico dele, como ele é uma medicação relativamente recente em termos médicos, a gente ainda não sabe. Em tese, ele é um análogo do GLP-1, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz, mas a gente ainda não sabe que repercussões no longo prazo o Ozenpik pode trazer. Médicos acreditam que ele pode levar ao desenvolvimento de um adenocarcinoma gástrico, pode levar a um comprometimento pancreático, mas não existe nada comprovado com relação a efeitos colaterais no longo prazo. No curto prazo, o Ozenpik pode causar um pouco de tortura, ele pode causar constipação pelo efeito direto no esvaziamento gástrico, ele pode causar um pouco de náuseas. São efeitos de curto prazo doses dependentes, que a gente conversando com o seu médico, ele pode estar reajustando a dose. Então o Ozenpik pode ser utilizado de forma diária, ele pode ser utilizado de forma semanal. Existe agora até a nova versão do Ozenpik, que é o Igov, com duração muito maior, uma dose concentrada duas vezes e meia mais concentrada do que a dose padrão de 1mg, que é a dose atualmente vendida nas farmácias. Mas é importante entender isso, que o Ozenpik de forma isolada, ele não resolve. Utilizando ele como tratamento adjuvante, como tratamento associado, uma mudança do estilo de vida, correções metabólicas, atividade física, é um excelente tratamento. E sempre procurar ter a prescrição médica e não a utilização por conta própria. Como ele vem sendo cada vez mais difundido, muito mais pessoas têm prescrito o Ozenpik, começou-se a ter uma utilização desenfreada do Ozenpik. E pacientes com comorbidades, pacientes já com problemas hepáticos, pacientes já com problemas renais, utilizando o Ozenpik de forma desproporcional, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de orientação médica, passaram a desenvolver efeitos colaterais, renais, hepáticos e tal, o que acaba assustando algumas pessoas. Mas o Ozenpik, utilizando de forma curta, no curto período de tempo, com orientação médica, com exames, tendo de fato uma resistência à insulina comprovada, sem o paciente apresentar lesões hepáticas, sem o paciente apresentar lesões renais, ele é uma medicação extremamente segura, em que eu particularmente utilizo bastante no protocolo com resultados incríveis. Mas para o paciente manter o resultado no longo prazo, ele precisa da mudança do estilo de vida. Se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu estarei respondendo a todas as perguntas, inclusive a gente tem um quadro aqui no YouTube de respostas.